Chegamos! Essa é uma escala muito especial. Nós já experimentamos o sabor do Império Grego e do Império Turco. Mas o Egito tem um charme diferente. Tudo aqui começou faz tempo. Aqui já tinha gente desde 10 mil anos antes de Cristo. Alexandria é uma das cidades mais famosas daqui. E um porto também cheio de história. O melhor jeito de ver tudo é um modelo conversível. Mas o meu conversível é diferente. O meu conversível tem quatro patas e duas rodas. Não se sinta intimidado, entra na charrete. Eu gosto do pangaré mesmo. A minha é pangaré do começo ao fim com um filhotinho. Sensacional o filhotinho, olha o filhotinho. E assim é o jeito mais fácil e mais gostoso de passear para Alexandria. A última vez que eu fiz isso eu fiquei 5 horas na charrete. Nem assim você vai. Uma adrenalina só. Uma bagulsa só, mas tudo funciona. Olha lá. Funcionou como funciona. Parou, parou, parou. E aí, caça. E aí, olha lá. Passando o sinal vermelho. Você imagina a gente na Avenida Atlântica em Copacabana. Numa charretinha cruzando e a cozinha, olha lá. Alexandria, que já ficou conhecida como a Pérola do Mediterrâneo, está a 225 km do Caio. Mas Alexandria também é muito famosa por ter se tornado na antiguidade o centro de todo o conhecimento do homem. É verdade por causa da Biblioteca de Alexandria. Ele é até meu banqueiro, olha isso aqui. Eu não vou trocar a caminhada. O nível de confiança dele e a hospitalidade é fantástico. Me deu um cenzinho. Essa é uma das entradas. Tem um planetário e essa é uma das entradas, está vendo? Olha que linda. Tem um espelho d'água e toda essa iluminação dentro da biblioteca você tem essa luz natural. Olha a minha BMW. Olha meu... Aê Dottore, vamos lá! Olha o cruzamento, gente para um lado. Olha a quantidade de gente. Carro para tudo que é lado, nego atravessando. Não tem uma... Não tem um fluxo normal aqui. O que é isso aqui, hein? O que é isso? 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 Inglês? Inglês. Inglês? Inglês. Oh, não sei falar em árabeis. Não é árabeis. Não é árabeis. Português, Brasil. Brasil? Brasil. Na verdade... É o que é isso. É o que é isso. Hum... Sequinho, como se fosse uma maçã. Hum, doce. E aqui vai, gente, mais gente para você, né? Aê, my friend. É um mercado pequeno, você circula com a charrete, olha... Por isso que a charrete é boa, porque você olha, para, você sai correndo, ali tem um pouquinho de ouro, quantidade de ouro, de... ouro bem amarelo mesmo, né? Tudo isso aqui é muito divertido, mas um lugar que eu sempre visito quando passo por aqui é outro. O Bazar Beduíno. Os beduínos são nômades que vivem nos desertos do Oriente Médio e do Norte da África. Suas tribos são lideradas por um shake. Aqui no Bazar você pode comprar roupa típica de beduíno. Olha, eu ia ficar muito bem numa dessas. Aqui ó, figurinha, filhotinho. Como é que você tá? Tá bem? Muito bem. Olha a roupa de beduíno aqui ó, vem cá. Muito bem? Que bonito, ó. Lindo isso aqui. É bonito, hein? Olha o bordado. Tudo feito a mão, essa eu vou levar comigo mesmo, vou andar em casa no escritório assim. Espera aí, vai com calma aí, meu cara. Fiquei bem cara de beduíno, hein? Valeu, filhotinho. Passear e conhecer os sabores de Alexandria é uma delícia, mas essa ainda não é a minha viagem pelos impérios antigos. Por favora! ... Tchau, tchau.